Você me pediu E só agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não me amou quando eu te amei Esquece por favor Vou não dar mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando triste assim E não me diz que era o fim Já é hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh Você me pediu pra eu te esquecer E só agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Mas que você só me usou Me enganou demais E não me amou quando eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando triste assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh Fala que não me ama Mas não pode me ver com alguém E sente ciúme Causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é recaída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Fala que não me ama Mas não pode me ver com alguém E sente ciúme Causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é recaída Decida Se vai encarar a nossa despedida Vai, decida Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Com seu orgulho vai ficar no bebo sem saída Quando você pediu pra terminar E eu quase que falei até que vim Metei o dedo no olho pra chorar Mas com o dedo querendo rir Aí foi o suficiente pra falar Que eu sofri feito maluco por você Que na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade, quem não quis te atender A melhor sensação que eu senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quanto se pediu pra terminar Eu quase que falei até que enfim Metei o dedo no olho pra chorar Mas com o dedo querendo rir Aí foi o suficiente pra falar Que eu sofri feito maluco por você Que na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade, quem não quis te atender A melhor sensação que eu senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Em nome de Lenilson Produções Esse é Moral E mesmo se me perguntasse eu não assumiria Eu fingiria, eu negaria até o norte Eu negaria até o fim E quando você chega perto, eu me desconcerro E sem fazer esboço, vira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Falutei, não revidei Esse amor natural E nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Não você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Não você sabe como a gente faz Um minuto, seu tempo já me satisfaz E mesmo se me perguntassem Eu não assumiria, eu fingiria Eu negaria até o norte Eu negaria até o fim E quando você chega perto, eu me desconcerro E sem fazer esboço, vira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Faltei, não revidei Esse amor natural E nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Não você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto, seu tempo já me satisfaz Melilson Produções Junto e misturado Tony Sanz Falou especial por crédito e arzertanejo Lá em Santa Cruz Passo da fase de brincar De amor E por favor não insista Minha paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai e me deixa em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu só quero amor que fica Que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu só quero amor que fica Mas que fica Pro resto da vida Juninho Juninho Sua bandeira é o original Pó Juninho Passou da fase de brincar De amor E por favor E por favor E por favor não insista Eu não quero amor que vai Eu só quero amor que vai Eu só quero amor que fica Mas que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu só quero amor que fica Que fica Que fica Pro resto da vida Setone Santos Bola especial com o programa Resenha musical Lá na minha Serra Caiada KS Produções Bola especial com o programa Fizzeramente eu cansei Desculpe mais eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba Nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Me abraça Me beija Me ama Me leva pra essa cama Diz que tá com saudade Mas de verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga pra essa cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Sinceramente eu cansei Desculpe mais eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba Nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me leva pra essa cama Diz que tá com saudade Me ama De verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me leva pra essa cama Diz que tá com saudade Me ama De verdade Me ama De verdade Balinha Ei, não me julgue não O coração O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei Porque seu beijo é golpe baixo E eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é meu erro antigo Eu quero de novo De novo e de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é meu erro antigo Eu quero de novo De novo e de novo De novo e de novo Olha o bobo Doidinho Pra ser De novo e de novo Não me julgue não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei Porque seu beijo é golpe baixo E eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é meu erro antigo Eu quero de novo De novo e de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é meu erro antigo Eu quero de novo De novo e de novo Olha o bobo Doidinho Pra ser De novo Doidinho 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 Para, não fala E solteira, cê tá bem melhor Terminamos, faz vinte poucas horas E se eu digo, cê prepare pro pior E mando ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Quando correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, 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 oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esprinha Vai correndo atrás daquilo que cê tinha E eu vou ter que superar o amor Oh, 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 oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, 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 oh Daqui a pouco sua cabeça esprinha Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter que superar o amor Para, não fala Que solteira cê tá bem melhor Terminamos faz de poucas horas Por isso eu digo se prepare pro pior E quando ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu fato Quando correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, 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 oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, 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 oh Sua cabeça esprinha Vai ler tudo aquilo que já tinha E eu vou ter que superar o amor Oh, 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 oh Eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, 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 oh Daqui a pouco sua cabeça esprinha Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu vou ter que superar o amor Em nome de Lenilson Produções Dois Nantes ao vivo Eu vou ter que superar o amor Joguei as nossas vozes na lixeira Pergunto se depois faziai Não tive coragem Tô vendo sempre que me mata saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá em falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração colocou meu chip Mas só pra te avisar Que essa noite eu te ligar Não me atende Se acaso de madrugada Chegar algo, volta pra mim Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearão-me Aquearão-me É bom demais É bom demais Tô vendo sempre que me encorajar Tô vendo sempre que me mata saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá em falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração colocou meu chip Mas só pra te avisar Que essa noite eu te ligar Não me atende Se acaso de madrugada Chegar algo, volta pra mim Aquearão-me Aquearão-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearão-me 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 Viramento a suas armas A mim machuca tanto Suas palavras Querendo uma guerra civilizada Tá esperando uma crítica Mas tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Não tem pateia Não tem bebida Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Tô com um beijo Tô com um troco Tô com um troco Você sabe que a gente Não tem hora pra viver longe De um no outro Como se duas placas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais bom Oh, 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 oh flow Viramento arde suas armas E a mim machucatando suas palavras Querendo uma guerra civilizar Tá esperando uma clica Mas tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vinho Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo doutor Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no outro Como se duas placas se riscasse procurando o corre São dois corações disputando quem é uma só Você com raiva me atacando e eu só com um beijo doutor Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no Como se duas placas se riscasse procurando o corre São dois corações Vou disputar quem é uma só Cê sabe que a gente não tem vinho doutor Cê sabe que a gente não tem vinho doutor Cê sabe que a gente não tem vinho doutor Música Acabei de ser expulso da minha própria casa O pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print e de uma desgramada E eu já pagava caro pra não me apegar Mas foi só eu falar que não queria mais E ia ser fiel Pra minha mulher receber Pocos e filhos de amor no hotel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A barriga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A barriga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa O pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print e de uma desgraçada Eu que já pagava caro pra não me apegar Mas foi só eu falar que não queria mais E ia ser fiel Pra minha mulher receber Pra minha mulher receber Pocos e filhos de amor no hotel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A barriga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A barriga apaixonada O Zinho Em nome de Demilson Produções L.S. Estúdio A barriga apaixonada 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 Obrigado.